No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura? Penso no sabor? Penso nas melhores vinhas de Alvarinho? Penso na sabedoria de gerações? Penso na origem? Penso na qualidade reconhecida? Penso na partilha? E em momentos únicos? Pensando bem, brancos são a veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. Sim, não há dúvida nenhuma que foi esta atividade que aprendi. E aprendi porque gosto da atividade e voltaria a fazer tudo exatamente como me fiz. Sim, eu comecei a trabalhar desde muito novo e já com 40 anos, comecei a retei a estudar, tanto à noite, onde tirei o curso de técnico de construção civil e arquitetura. Nós trabalhamos a equipa. Lógico que eu percebo os projetos, domino completamente o que é projeto e o que é a técnica de construção civil, desde as técnicas mais avançadas. Mas como trabalhamos a equipa, nós temos diretores, temos departamentos que funcionam, portanto, autónomos e que fazem os seus estudos, apresentam, e apenas a última palavra pode ser minha. e dou os meus conselhos, as minhas opiniões. Não, é uma boa aposta. A França é uma boa aposta. A França tem muito para dar aos portugueses e a empresas como a nossa. Agora, para quem chega à França, não é um percurso fácil chegar à França com uma porrada de equipas, uma porrada de homens, arranjar logística, arranjar financiamentos, ou ter fundo de maneio próprio para pôr isto tudo a trabalhar, não é fácil. Há muitos entraves. As empresas não vos conhecem. É lógico que haja alguma empatia, mas é um bom mercado. Não é um mercado para ganhar muito dinheiro, daí de repente, com a semelhança de outros mercados, mas é porque é um mercado maduro. Assim, nós temos, a nível global, o Grupo AOC não é só o Aníbal Cristina. O Grupo AOC é uma equipa muito grande que venho a trabalhar desde há 26 anos e que eles próprios se orientam uns aos outros. têm os diretores, têm os departamentos, portanto, uns orientam-se aos outros, e eu estou para os apoiar e vou vigiando, ou mais perto, mais longe, conforme o país onde estou, mas que funciona. Um diretor de zona, portanto, que é o engenheiro Nuno Fernandes, e ele, por sua vez, tem, abaixo dele, diretores de obra, que, conforme a dimensão da obra, ou tem uma obra, ou tem duas obras, ou tem, inclusive, se tiver em dimensão, podem ter dois diretores de obra, um diretor de obra e um dos juntos, e, por sua vez, têm os encarregados, portanto, a quem eles delegam. E depois tem isso, até todos os outros trabalhadores, portanto, que são, são parte da equipe. A minha personalidade, assim, embora, portanto, sou uma pessoa calma, por natureza, e gosto de ambientes calmos, mas não quero dizer que não, não gosto que as coisas andem em grande velocidade. A aparência, muitas vezes, pode enganar um pouco, porque as pessoas que estão aí à minha volta, têm que trabalhar, têm que ser responsáveis e têm que apresentar os projetos e tudo o que lhe exijo na hora. O senhor não é o que se acostumei na VAS, ou não? Por dentro, sim, por fora, nunca estou usei, nunca ninguém notou que eu estava a perder o controle, portanto, mantenho sempre muita calma e a equipa, à minha volta, nunca sofre com isso. portanto, em Portugal, há muito bons empresários e havia muito boas empresas, contudo, meteu-se um grande erro, a meu ver, portanto, que foi, os bancos venderam muitas facilidades e alguns dos empresários com essas facilidades e como havia, com a facilidade do banco também se ganhava dinheiro, investiram mais que aquilo que podiam e são levados para um problema que muitas vezes até nem é criado por eles. Pode-se fazer um bom negócio ou podia-se fazer um bom investimento na área da construção civil apoiado pela banca. Aparentemente, era rentável. O que é certo é que, com a falta de venda, o imobiliário cai, portanto, o preço cai. E se os empresários tinham que pagar à banca, não é? E a banca começa-lhe a pôr a faca, portanto, o pescoço. E ficam as fixiadas. E ficam as fixiadas, não conseguem. O sucesso da Aníbal Cristina neste recurso e conseguir, portanto, manter estes anos e passar esta crise que é grande e no setor da construção civil ainda é maior porque começou mais cedo e ainda não acabou. Deveu-se que a Aníbal Cristina nunca se endividou. É fundamente próprio. Portanto, vai à banca esporadicamente, mas é muito pouco, são coisinhas pequeninas. Então, o grande problema das empresas, portanto, irem à falência, não se aguentaram, não foi, por mais estão e por os setores que estavam inseridos não funcionarem, ou não saberem, não dominarem o setor, mas sim pelo facto de depender demasiado da banca. E eu, pela experiência que tenho e por alguns livros que tenho lido, nem uma família, nem uma empresa se deveria dividir. Penso que uma crise económica que o meu país está a atravessar não se resolve só com apertos. ao contrário de uma casa de família, se entram mil euros não pode gastar mil e cem. Claro. Óbvio. Um Estado tem que ser um pouco diferente. Só se consegue criar rendimento quando há investimento. Exatamente. Do investimento do setor económico é que saem os impostos. Portanto, se separam tanto o setor económico como é que eles querem arrecadar impostos. Pois, é um bocado complicado. Não há hipótese nenhuma. Há reformas, por exemplo, que deveriam fazer, mas as melhores reformas que se fazem é numa altura em que a economia está boa, não é numa altura em que a economia está má. Vou dar um exemplo. O que é que interessa estar a tirar, a dizer, bom, temos que apartar no funcionarismo público. Então, despedem-se as pessoas no funcionarismo público. Mas elas vão cair no desemprego. Primeiro, embora o Estado vá-lhe continuar a pagar porque elas estão no desemprego, têm direito a desemprego, vá-lhe continuar a pagar, mas a pessoa, mesmo que esteja a receber o mesmo dinheiro no desemprego ou perto disso, não investe. Logo para a economia também. enquanto se estiverem empregados, mesmo que estejam tanto a mais, mas mais voltarem empregados que estão a contribuir para a economia. Nós continuamos à procura de consolidar os mercados e quando eu falo de consolidar os mercados, são três mercados que nós temos estratégicos, portanto, é Portugal que se vai manter, está-se a manter e está a funcionar bem. Temos França, portanto, temos que consolidar e temos Moçambique para consolidar. São três e para quê? Para que, se houver uma crise num mercado, tenhamos sempre mais dois para apoiar. Para não acontecer o que aconteceu em anos transados, ter só o mercado de Portugal e, de repente, ficam confiados em um espaço e, de repente, alguma coisa muda, mudou quando mudou o governo e nós tínhamos 60 milhões de euros de contratos e ficamos sem eles de repente, com garantias bancárias e tudo lá. Para isso não acontecer, portanto, vamos fazer um trio, portanto, Moçambique, França e Portugal e nestes vamos, portanto, apostar fortemente. Portanto, muito bem. esporadicamente há outros projetos que a gente podemos ir, como estamos neste momento na Colômbia, a fazer 80 mil metros quadrados de naves industriais, mas que é fazer e vir embora, como estamos em Israel é fazer e vir embora, como tivemos na Suécia é fazer e vir embora. São obras pontuais? São pontuais, agarradas a clientes que nos conhecem e que nós vemos. Portanto, o senhor, sou Carlos Matos, que é um português de referência e que penso que muitos portugueses o deviam de ouvir. Eu acho que, portanto, qualquer português deve, ou trabalhando em Portugal ou no estrangeiro, como imigrante, nunca deve baixar os braços. Já passámos por várias crises, sempre soubemos de sair delas e quem sai delas, portanto, não é preciso estar muitas vezes à espera do próprio governo ou do próprio país, mas nós é que temos de ter os mecanismos para que o país saia da crise. E aí podemos ajudar muito em sociedade que somos, uns aos outros, para que saímos. agora, não se pode estar-nos a queixar que as coisas estão mal e deixar-nos estar na nossa zona de conforto, que é muito bom estar na zona de conforto, mas não nos leva ao lado nenhum. Temos que agir, temos que ir à procura, correr atrás. e aí temos, pelo país ou pelo mundo todo, muita gente e não há, penso, nenhum português que não tenha um amigo no estrangeiro ou que não tenha um conhecido ou um familiar e que, se for preciso, recorram a eles e ajudem-se uns aos outros para que possam, portanto, ter o melhor para que nós trabalhamos, é para isso mesmo.